Hoje chegando no baile funk você mostra sua manha Hoje já tá explanada sua fama de piranha Piranha, piranha Ela senta por cima da pica e depois que ela quica essa mina me arranha Que isso? Oi piranha, oi piranha Ela senta por cima da pica e depois que ela quica essa mina me arranha